E tá na hora de mandar os beijos pra você que me acompanha pela internet. Pra você que me segue no Twitter, arroba Sarah Presotto, um super beijo. Tá Graziele, tá Zima, Flávia Torres e Nina Silva. Vai lá e curte a minha fanpage. Sarah Presotto no Facebook. Um super beijo pro Július Vianna, saudade Július. Beijo pra Hortência e pra Eusita Moreira. Você pode também me seguir pelo Instagram. Beijo pra Nayá Vila Nova, Línia Mota e Juciara de Paula. E claro, né gente, você pode mandar e-mail aqui dizendo o que você quer ver no Guest. Tô esperando o seu e-mail, hein. Manda e-mail pra gente, guest.arroba.com.br Cerca de mil alunos em 20 cursos. Hoje no Guest você acompanha a cerimônia de colação de grau da Unipil. É o coroamento de um trabalho. Muitos desses alunos estão conosco há seis anos, cinco, quatro anos. Muitos já são profissionais, porque na verdade terminaram o curso o ano passado. Já estão trabalhando, a grande maioria, todo mundo cuidando da sua vida. O grande sonho da adolescência para o grau de profissional diante do mercado tão exigente e competitivo. Então a Unipil, na verdade, se sente altamente orgulhosa pelos alunos que passaram. E a nova remessa que começa. Então é um ciclo muito prazeroso, estimulante. Ontem, na recepção aos calouros, estávamos comentando. É um novo ciclo que se inicia, os calouros entrando no curso. E hoje, no dia seguinte da recepção, estamos nos despedindo dos nossos alunos, que agora são nossos colegas profissionais. E nós torcemos por eles, acompanhamos eles após a formatura, para ver como é que eles estão na sua profissão. Nós estamos qualificando profissionais para o mundo de mercado. E aqui na Unipil, nós não vendemos diplomas. A Unipil é uma escola que tem uma missão, uma visão. Formar bem os nossos alunos, para que eles possam entrar no mercado de trabalho e competir. O MEC reconheceu a grande qualidade da Unipil. Medicina Veterinária 5, Engenharia 5, Psicologia. O melhor e mais tradicional curso do Estado do Paraná. Nossa, olha, nós estamos bem felizes, porque a Unipil está oferecendo 40 cursos de especialização, residências e MBAs. Desses, acho que 22 são novas propostas, tentando atender uma demanda de mercado e também atender aos nossos formandos, que a partir de amanhã já são egressos. E também, uma coisa que é bem importante a gente falar, porque demonstra o reconhecimento da Unipil aos bons alunos. Todo o aluno da graduação que se sobressaiu durante o seu curso todo, que teve a maior média durante todos os anos do seu curso, ganha a bolsa integral, bolsa 100% para fazer após. A pessoa precisa se especializar, ele precisa se capacitar para ter um diferencial mesmo na sua carreira. E a Unipil vem oferecendo todos esses cursos. O reverendo foi a Brasília, especialmente para me convidar para ser a Paranífra dos formandos da Unipil. E, aliás, achei espetacular essa formatura congregando todas as faculdades. Achei isso excepcional. O melhor disso tudo é que eu sou landerlinense, com muito orgulho da minha cidade, do meu povo, da minha gente. E eu só tenho a dizer que foi maravilhoso. Eu estou me sentindo muito feliz, realizada. É uma emoção muito grande, depois de cinco anos, estar me formando. É um sonho realizado, sem dúvida alguma. É um celeiro de qualidade, avaliações positivas, enfim, uma atmosfera respeitosa, acadêmica, produtiva. É isso que nós queremos para nós que fazemos a educação no dia a dia e para os nossos alunos. A equipe toda fica muito contente, muito feliz de ter cumprido com essa missão, com esse trabalho. Alegria para os alunos, pais, todos nós, professores. É uma festa de todos nós. Não importa onde você está, nem o que você faz. Você é meu guest favorito e também pode aparecer aqui no programa. É só enviar uma foto para mim. Gueste.com.br Bruna Inês Pérez Moura foi eleita a rainha da Expo Londrina 2016. A moça será presença notável entre os dias 7 e 17 de abril no Parque de Exposições Neibraga. Esta semana foi lançado em Londrina um núcleo de organizadores e assessores de eventos da cidade. Considerado o primeiro do Brasil, o núcleo faz parte do projeto Empreender da Expo. No clique, alguns dos profissionais do NOA. Falou em passeio aos domingos, esse trio já tem destino certo. Lago e Gapó. Os irmãos Nicolás, Pedro e Murilo adoram brincar e passear no principal cartão postal da nossa cidade. Daqui a pouquinho tem Chef Gueste com uma receita deliciosa de dar água na boca. Tchau. 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 O que é isso?